Eu quero falar sobre um produto chamado hidroxapatita, que é fosfato de cálcio, que serve para produzir nossos próprios ossos através de máquinas 3D, mas também é um extraordinário catalisador. A hidroxapatita é dopada com níquel, com cobalto, enfim, com vários outros metais. Isso tudo nano, tá? Eu também sou consultor de uma empresa que mexe com isso, estuda isso, e o Brasil é muito forte, com áreas de mineração e metais, e obviamente o futuro dos materiais está nos nanomateriais. Materiais esses que vão ser usados em máquinas 3D para fazer uma peça do seu corpo, um crânio, mandíbula, um fêmur, tudo usando a nano hidroxapatita numa máquina 3D e você vai imprimir uma parte do seu corpo, óssea do seu corpo. Mas o outro milagre dessa matéria-prima é ela como catalisador. Imaginem que é possível você catalisar, transformar água e glicerol ou etanol, uma espécie de um reformador com temperaturas a 600 graus, que é fácil de se obter, não é temperatura alta, mas não é tão alta. Nesse processo, usando a hidroxapatita, você pode literalmente produzir hidrogênio. Você produzir hidrogênio em real time, quer dizer, na hora que você precisa, vai fazer uma potencial revolução na maneira de você armazenar energia. Pode substituir uma bateria, porque esse hidrogênio vai para uma célula combustível, que é na verdade uma bateria que a Toyota apostou, a Toyota teve essa briga com o Elon Musk, A Toyota lançou o carro dela de hidrogênio, apostando no mundo sem poluição. E o Elon Musk apostou nas baterias elétricas, também, enfim, na versão carros elétricos com bateria. A grande diferença entre a aposta da Toyota e do Elon Musk, é que numa célula de combustível, o peso específico, como você tem uma densidade energética muito maior na célula, tem uma relação aí de 10 para 1, né? Enquanto no carro Tesla você tem 600 quilos de bateria, um sistema com uma célula combustível, usando um glicerol, um etanol, seria um décimo, né? Ou, enfim, 8 vezes mais leve. Atenção, hein? A Toyota fez a aposta no hidrogênio. Se vocês entrarem aí na internet, vocês estudem, porque a Toyota já lançou um carro chamado Mirai, que foi lançado na Califórnia, eu acho que esse ano, início desse ano. E o único problema é que eles têm a dificuldade dos postos de combustível, que são, na verdade, postos de hidrogênio, que são muito caros, né? Então o custo da infraestrutura é muito caro. Essa é a desvantagem desse sistema. Enquanto que no carro elétrico você pode instalar esses carregadores aí por tudo quanto é lado, muito mais barato, né? Mas se você resolver o problema do hidrogênio, que pode ser catalisado dentro do seu automóvel na hora que você precisa dele para alimentar a célula combustível, você resolver o problema. Eu sempre gostei dessa disputa entre o Elon Musk e a Toyota, que estão aqui competindo, olha, o seu sistema não vai voar, e para mim a Toyota sempre soube, né? E é fato que o hidrogênio tem uma energia muito mais concentrada que uma bateria. Então a essência está nisso aí. E a Toyota apostou nesse sistema, eventualmente acreditando que um dia alguém ia resolver, possivelmente poderia resolver, o problema de você produzir hidrogênio de uma maneira barata. Então a hidroxapatita é capaz de fazer essa catálise. Então essa empresa que eu estou dando meus conselhos, eu estou enxergando ela chegar na produção de hidrogênio usando esse catalisador revolucionário com essa hidroxapatita dopada com o metal, que eu também não vou falar porque é segredo industrial. Mas enfim, está aí uma possível nova revolução na indústria automobilística. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.